No tag de volta aí, gurizada, é isso mesmo, no título desse vídeo, já tô fazendo uma previsão, né, uma previsão que eu espero que não aconteça, mas, cara, inadmissível, inadmissível o Grêmio perder essa partida hoje, inadmissível, muitos erros, muitos, muitos, muitos erros. Cara, perdemos, pra começar, perdemos Jeromel pro jogo da vida do Grêmio desse ano, perdemos somente o Jeromel, somente o melhor jogador do nosso time, não terminou a partida ainda, eu tô aqui acompanhando, tá 2x0 pro CRB por enquanto, 38 minutos, CRB com jogador a menos e o Grêmio jogando ridicularmente, cara, ridicularmente, tá? É uma partida, assim, ó, vergonhosa do time do Grêmio, vergonhosa. O Grêmio hoje entrou com o Jeromel pendurado, primeiro de tudo, o Jeromel era pra ser poupado nessa partida, cara, era pra ser poupado nessa partida, porque o próximo jogo a gente precisava, né, precisava, não tem como, mais agora o Jeromel jogar, porque, cara, pra quê, pra quê escalar o cara? Se a gente precisava, de fato, dele pro jogo contra o Cruzeiro? Esse jogo contra o CRB, é óbvio, é óbvio, eu sei que algumas pessoas vão falar, Não, mas Zonotec, peraí, 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 quer poupar o cara, não tem que ficar poupando em CRB, cara, eu sei, é, 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 querendo ou não, é, erro, é, foi erro do Jeromel nessa partida, os cartões amarelos que ele levou nas outras partidas também foram erros, né, culpa do Jeromel, e ele pagou pelo que fez, né, Nessa partida fez um pênalti bobo, o pênalti do Biel foi mais bobo ainda, infantil, o cara foi passar por ele, e ele deixou a perna descaradamente, Ah, cara, dois erros, dois gols, e de pênalti os dois, e de um goleiro batendo, com paradinha, isso é, é, lamentável, cara, é lamentável, E por que que eu digo que nós não seremos campeões? Cara, o Cruzeiro, quando ele derrapa, o Grêmio vai lá e também derrapa, derrapa pior ainda, O Cruzeiro empatou, e o Grêmio agora vai perdendo a partida, já se afasta mais um ponto do Cruzeiro, Então, cara, por que que o Grêmio, por que que o Grêmio não entra em todas as partidas da mesma forma? Pô, velho, eu sei, contra o Operário, pra quem viu o jogo todo, a gente viu que o Grêmio tava apático no primeiro tempo, Não tava um Grêmio, o Grêmio que goleou, cara, desculpa, foi no segundo tempo que deu um lapso, assim, Porque o Grêmio tava apático total, era um Grêmio, assim, perdido dentro de casa, E foi aos poucos aí, fazendo um gol ali, um gol aqui, mas levando algumas pressões ali do Operário, Então, pra quem viu o jogo todo, aquele 5x1, não dava pra se iludir, não dava pra se iludir, Claro, eu acabei me iludindo por conta do Elkson, que entrou bem, fez gol, mostrou raça, Mas essa partida contra o CRB, entrou no lugar do Lucas Leiva, Inclusive, o Lucas Leiva não vem jogando como a gente esperava, né, Nessa partida de hoje, não participou muito na marcação, Tanto que foi substituído cedo, entre tirar o Vila Sainte ou tirar o Lucas Leiva, O Roger decidiu tirar o Lucas Leiva pra colocar mais um atacante, pra colocar o Elkson, Nessa foi um acerto do Roger, Porém, cara, pra mim o Roger tá errando muito a mão, tá errando muito a mão, Primeiro, o lance do Jeromel, Segundo, esse time perdido em campo, Não tem tática alguma, O time do Grêmio toca a bola de um lado pro outro, E os caras não sabem nem o que fazer, Eu tô muito triste, cara, eu tô decepcionado, Porque, sinceramente, eu acreditava que o Grêmio poderia subir como campeão, Cara, subir a gente vai, eu tenho, cara, 99,9% de certeza que a gente vai subir, sim, Mas, cara, ser campeão é muito complicado, O Cruzeiro contra o Grêmio agora, Mano, eu não quero pensar no pior, Mas vai ser uma partida muito difícil, E essa partida vai decidir muita coisa, Se o Grêmio chega a empatar ou perder, Adeus título, Adeus título, Porque o Grêmio perde e empata jogos que não pode, cara, Hoje, hoje era pro Grêmio ter ganhado, Hoje era pro Grêmio ter ganhado, Vamos ver como é que vai ficar aqui a tabela, Vamos ver a tabela aqui, Cruzeiro, Perdeu, não, Cruzeiro empatou hoje, E pontuou, E o Grêmio tá perdendo e não pontua, Com isso, O Bahia que ganhou, Passa o Grêmio, O Vasco tá com 42 pontos, Um pontinho só atrás do Grêmio, Olha isso como tá, Como tá louco o negócio, Mas, cara, É óbvio, O quinto colocado tá com 34 pontos, O Grêmio tá bem afastado, Por isso que eu digo, O Grêmio sobe, Subir sobe, Mas campeão é difícil, O Grêmio tá 10 pontos atrás do Cruzeiro, São 3 vitórias e 1 empate, Pro Grêmio ficar com a mesma pontuação, São 3 vitórias e 1 empate, Não, 1 empate não, É 1 empate, Pro Grêmio ficar com a mesma pontuação do Cruzeiro, Ridículo, né, cara, Ridículo, Convenhamos que o Grêmio, Da forma que está, Não consegue ser campeão, E conta o Cruzeiro, É 50 mil na arena, Vamos lotar, Vamos apoiar, Vamos empurrar, Que seja de meio a zero, Mas a gente tem que ganhar, Temos que conquistar esses 3 pontos, O jogo tá aí, 2 a 0 ainda, Não terminou, Eu já vou postar esse vídeo, Se terminar 2 a 1, Vocês já sabem que eu tava gravando o vídeo, Durante a partida, Beleza, Cruzada, Deixa o likezão, Te inscreve no canal, Nos vemos lá na arena, Grêmio e Cruzeiro, Eu vou estar presente, Eu acho que eu vou estar no gramado oeste, Então é isso aí, Tamo junto, Essa semana eu vou trazer bastante vídeo, Mais do que o normal aí pra vocês, Que vai ter muita coisa boa também, Pra vocês aí, Curtirem, Beleza, Vai ter notícia, Vai ter informação, Quem sabe até uma paródia, Mas vamos ver, Vamos ver como é que vai ser, Eu espero aí que vocês, Compareçam, E deixem o likezão, E acompanhem, Valeu, Abraço, Falou, Tamo junto, Fui!